Saudações! Tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Biel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, como vocês estão vendo aí na descrição, aí no título do vídeo, hoje eu ensino a vocês a ativar o Windows 7 em qualquer versão. É um ativador super simples, vocês não vão gastar nem um minuto. Se vocês estão preocupados por ser programa, gente, só tem 2 MB. Vocês olharem aqui, abrir propriedades aqui, 2 MB e pouquinho. Isso aqui não vai pesar nada. Tirando que vocês vão apagar depois, é claro. Vocês podem ver aqui que eu tô com esse probleminha aqui, eu tinha formatado o PC e nem lembro mais o que foi que aconteceu. Que merda, hein? Então, família, vamos lá. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse ativador. Vocês vão extrair, ou se vocês quiserem, vocês podem ter essas duas partes aqui. Vocês vão apertar aqui primeiro em Windows Loader. Vai ter esse aqui. Carrega aí, Berson. Isso, pronto. Tô apertando esse verdinho aqui, Windows Loader. Bem rápido. Pronto, programa abriu. Vocês vão ter aqui Profile, vocês não mexem em nada. Esse aqui não mexe em nada. E esse aqui, vocês marcam essas três caixinhas aqui, ó. Caso não tiver marcado, vocês vão marcar essas três. Vou deixar marcado aqui. Aqui não mexe em nada. Vamos à instalação. É o seguinte, depois que vocês apertarem instalar, vai instalar, para demorar um pouquinho, e vai, como se diz, formata... Formata não, calma. Vai reiniciar o PC de vocês. Então, vou postar aqui um vídeo e, na volta, eu vou mostrar o segundo passo. Então, fiquem aí. Isso, claro que pode demorar de instalar, gente, pô. Dependendo do PC de vocês. Aqui onde tá, tá já o meu. Bom, família, aqui estamos nós. Eu já reiniciei o PC. E agora, vamos pro segundo passo, né? Claro, a gente vai apertar aqui na pasta MBR Regeneration. Vou clicar aqui, vou abrir o programa, gente. Aperta aqui em Start Generation System. Por que esse segundo passo? Gente, é o seguinte, se vocês só fizerem esse aqui, depois vocês vão ter que colocar de novo. Tipo, como se vocês colocassem uma avaliação de 30 dias, igual vocês estavam, não sei. Então, vocês apertam aqui para poder começar de novo a registração do produto. Então, vamos aqui. Aperta aqui em Registrar. Sim. E adivinha, gente. Sim. Vai ter que reiniciar de novo. Então, quando voltar, eu falo com vocês. Lembrando, não é porque o seu papel de parede já está aparecendo. Eu não sei porque o meu tá todo azul. Não é porque o seu papel de parede está aparecendo que já está normal. Você precisa fazer isso aqui, senão daqui a um tempo ele vai pedir de novo a avaliação de 30 dias. Deixa eu apertar aqui, ó. Computador. Olha essa não. Tipo, para você ativar o Windows de novo. Para vocês olharem aqui, Windows ativado, o produto, bababá. Mas depois, é isso aí, vai voltar. Então, vamos aqui dar o rebote e voltamos no final. Então, família. Após todo o processo, vai demorar. Dependendo do seu computador, já avisei. Então, não venham reclamar. Mas no final, gente, é por uma boa causa, sabe? Vale a pena mesmo. Então, o link vai estar na descrição. Obrigado por assistir o vídeo. Se te ajudou, deixe o like. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Compartilhe com seus amigos que estão com o mesmo problema. E deixe aí nos comentários se isso te ajudou realmente. Ou se deu alguma merda aí, algum bagulho aí. Então, é nóis. É isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Dá like no canal, se inscreve. Agora pode botar o papel de parede que você quiser. Pode fazer sua vida de boa, que você não vai ser mais interrompido com aquele probleminha. É isso. Fui! Tchau, tchau.